Uma câmera de segurança flagrou dois rapazes fugindo depois de furtar uma chácara em Franca. Você vê eles correndo aí, ó. Então, um adolescente de 15 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos acabou preso. A dupla tinha furtado uma chácara em Franca, no bairro Campo Belo. Investigadores da DISE, que faziam campana na região, viram os criminosos e conseguiram detê-los. Na hora do furto, o repórter Guilherme Gonçalves falou com a vítima. Vários objetos foram apreendidos. Tênis, também ali objetos pessoais, como sabonetes, toalhas e até carnes. Tudo isso estava com dois jovens. Um deles, um adolescente de 15 anos e um jovem de 19. Os policiais da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, eles estavam de campana em um endereço na região norte de Franca, no Recreio Campo Belo, investigando uma ocorrência de tráfico de drogas, quando viram esses dois rapazes aí correndo pela avenida em atitude suspeita. Foram abordados, depois eles levaram os investigadores até uma outra chácara, onde tinha vários produtos também furtados. O Felipe está aqui com a gente, ele que é a vítima. Felipe, como é que você ficou sabendo do furto? Através do caseiro e tem um grupo também de WhatsApp do pessoal do Campo Belo, eles estão relatando direto vários acontecimentos e dessa vez nos furtados acharam quem pegou. Então, é um grande alívio, já que a gente não está tendo paz lá. Quando você chegou lá na sua casa, qual que era o cenário? De arrombamento, tudo revirado, a pior coisa que existe. E ali os objetos recuperados, quais são esses objetos que levaram ali da sua casa? Os objetos pessoais de casa, mais de lazer, o pessoal quando vai descansar, é revoltante sim, ficar sabendo que vai lá para roubar. Trabalho rápido da polícia também, né? Com certeza, nossa, se não fosse eles, como é que a gente ia ficar, sabe? Não é pior mesmo. Como é que é para você passar por toda essa situação? É um abalo mesmo e só de ter recuperado já é ótimo. Então, menos mal, né? Um abalo vai ficar, mas os pertences voltaram, isso que importa. Obrigado pela entrevista. Bom, esse adolescente de 15 anos, ele foi liberado para a família, vai responder aí, mesmo assim, em liberdade por furto. Já o homem de 19 anos, ele não tem passagens pela polícia, mas agora foi preso em flagrante por furto. Com imagens de Jacir Aires, de Franca, Guilherme Gonçalves. Com imagens de Jacir Aires, de Franca, Guilherme Gonçalves.